Cidade de Barra do Burris, aqui no rio Paraguai. Barra do Burris, 5 de fevereiro de 2018, segunda-feira, 18 horas e 18 minutos, o estado do Mato Grosso, olha só, que maravilha que é aqui. Aqui é o rio Paraguai, tá vendo? Aí, ó, rio Paraguai, dois tipos de água ali, rio Paraguai e rio Barra do Burris. O estado do Mato Grosso. Aqui, pelo jeito, vem peixe, hein? Aqui é a ponta que eu passei por cima aí, ó, tranquilo aí, aqui é um lugar bacana, hein? Aqui é o piquinique, aqui. Aqui é o piquinique, aqui. Aqui é o piquinique, aqui está indo andando aqui. Vou retornar lá, vou pegar no outro sentido agora, não tem que ver o que vem... Barra do Bugris, 5 de Fevereiro de 2018, aqui as margens do Rio Paraguai, estado do Mato Cruz, cidade de Barra do Bugris, em 5 de Fevereiro de 2018, quer pescar? Venha para Barra do Bugris. É, aqui não tem acesso, só moro aqui na barranca meio do Rio, aqui é a polícia, polícia ambiental aqui. Barra do Bugris, 5 de Fevereiro de 2018, segunda-feira. 18 horas e 22 minutos. Barra do Bugris. Olha aqui como a terra é boa aqui. Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2018, Barra do Bugris. Barra do Bugris. Barra do Bugris. segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2018, Barra do Bugris. Barra do Bugris, Mato Grosso. Ainda sol, 18 horas. Barra do Bugris. E 24 minutos. Estou no sentido norte da cidade. Marra do Bugris. 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 3 4, 5 5 de mar 5 de fevereiro, 2018, Barra do Bugris Aqui onde? Está me perdido? Não sei Acho que já passei Conheço aqui pelos buracos Barra do Bugris 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 5 de fevereiro, 2018 18 horas e 27 minutos Mato Grosso, segunda-feira 5 de fevereiro, 2018, Barra do Bugris 5 de fevereiro, 2018, Barra do Bugris Aqui mesmo Boa tarde Cordeal, boa tarde Completo, por favor, gasolina comum Só tem adotivada Só adotivada? Só adotivada? Então vou procurar outro Vou dar esquina ali para ele Obrigado, Nava Obrigado Obrigado Berra do Bugris A insulina comum 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 A insulina comum